Demorou, mas chegou. Vamos conhecer mais dois blocos novos da atualização R38. São os Spalmers. Que na verdade são máquinas, e não apenas blocos. A primeira máquina é esta daqui, Mobi Spalmer. A segunda máquina é esta, Lute Spalmer. Essas máquinas permitem, fazermos aventuras, e eventos muito mais legais que anteriormente. Antes de começar a explicar, vou mostrar aqui o que fiz com todos os blocos da atualização R38. Futebol de Pivo. Ou seria basquete? Aqui embaixo eu configuro qual a pontuação máxima de uma partida. Vou colocar 3. Então dentro da quadra, eu começo a empurrar o Pigli. Isso mesmo. Com a atualização R38, podemos empurrar os bichos com nossas luvas. Quando eu empurro o bichinho para o gol, ele marca o ponto. E após 3 segundos, um novo bichinho aparece para empurrarmos. Repito o processo mais duas vezes. O time que empurrou 3 vezes o bichinho no gol, ganha. E após 10 segundos, os fezeres de blocos fazem a água corrompida aparecer e matar os bichinhos presos para começar uma nova partida. Enquanto isso, pegamos o nosso prêmio. Um baú cheio de loot. E então repetimos em uma nova partida. Como podem ver, eu usei o mob e spawner para que bichos aparecessem na quadra. E o loot e spawner para que apareça um baú com loot dentro. Vamos ver primeiro como funciona o mob e spawner. Colocamos aqui um mob e spawner e uma alavanca. Ligamos um no outro. Miramos no mob e spawner e apertamos N, de navio, para inspecionar a máquina. Aqui podemos configurar que tipo de bicho vai aparecer. Vamos colocar o píblio. Também temos a opção de fazer com que ele já apareça agressivo, querendo atacar os jogadores perto dele. Clique em save e é hora de ativar a alavanca. Repare que o bichinho está agressivo, louco para me matar, tadinho. Note também que se eu matava, ele some e você não tem saque algum. Isso acontece porque não colocamos um saque. Se mirarmos no mob e spawner, e apertarmos a tecla F, ou o botão direito do mouse, podemos colocar itens como se fosse um baú. E então ativamos novamente para aparecer outro bichinho. Matamos. E dessa vez veio o saque, que colocamos lá dentro. Ao inspecionar novamente o mob e spawner, podemos botar a opção Require Smoot. Se marcamos essa opção, o bichinho só vai aparecer caso a gente coloque algum item dentro da máquina. Vamos marcar a opção. Podemos ver que não tem item nenhum dentro. Agora tentamos ativar novamente a alavanca. E nada de bicho aparecer. Agora se colocamos qualquer item dentro da máquina, o bicho aparece. Por último, ao inspecionar, podemos ver também a opção Play Effect. Se desmarcamos, o bicho vai aparecer rapidamente, sem nenhum efeito frescurento. Bom para dar uns sustos. Bom para dar uns sustos. Uma última observação, você pode ficar ativando e desativando a alavanca, que só deve aparecer um bicho por máquina. Porém, em meus testes, percebi que empurramos o mob para longe do spawner. Podem aparecer outros. Talvez isso seja um bar. Talvez seja corrigido no futuro. Resumindo, quando o mob para longe do spawner recebe um sinal de verdadeiro, ele faz um bicho aparecer, de acordo com as configurações da máquina. Agora vamos para o loot spawner. Que na real, é a mesma coisa. Coloco um loot spawner, aqui e ligo como uma alavanca, como fizemos antes. Agora se inspecionarmos o loot spawner com a luva de fiação, mirando e apertando o N de navio, vamos ver suas opções. Aqui basicamente a gente vai escolher qual a aparência do baú. Pode ser um sacoinho, presentes, baús, vamos colocar para ser um presentinho. Agora quando ativamos a alavanca, podemos ver que na dica de nada acontece. E sabe por que? Da mesma forma que no mob spawner, precisamos colocar itens dentro da máquina. Aperto a tecla F, ou clico com o botão direito do mouse no loot spawner. Coloco os itens aqui. Agora a próxima vez, que eu ativar a alavanca, vou ganhar um presente. E é só isso, bem simples. Tenho certeza que algumas pessoas choraram bastante, pensando que iam poder gerar itens e saques infinitos. Mas não é bem assim, alguém sempre vai ter que colocar itens dentro das máquinas para poder receber o saque. Isso abre uma possibilidade muito grande de coisas para fazer. Vamos ver alguns outros exemplos. Para as pessoas maléficas do mal, que tal um exterminador automático de porcos? Ligo o mob spawner em um pulsador. Que faz um porco aparecer dentro da água. O porco morre e o pulsador manda aparecer outro porco. E por aí vai. E por aí vai. Ou então esse aqui, onde eu piso no botão e o porco cai lá de cima O objetivo é matar ele com um golpe enquanto cai Bom para treinar os seus reflexos Ou uma armadilha para pegar os curiosos E o próximo vídeo vai ser sobre a última máquina da atualização Arcaigine Até mais Bumba, 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 bumba Bumba, 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 bumba